Ela tem namorado, mas tá me querendo, vai vendo, vai vendo O meu namorado não me dá carinho, o meu namorado não me dá amor O meu namorado não tem shopping nem cinema Quem não dá assistência, perde pra concorrência Se ele não dá carinho, eu dou, se ele não dá beijinho Eu dou, eu dou muito amor, eu dou muito amor Eu dou muito amor, se não te dá, eu dou, eu dou muito amor Eu dou muito amor, eu dou muito amor Na sala, no quarto, em cima da cama, bê Eu dou muito amor, eu, eu dou muito amor Eu dou muito amor, do jeito que tu quer, eu te dou, mulher Eu dou muito amor, eu dou muito amor Justo e gravações, empurrando tudo Mas tá me querendo, vai vendo, vai vendo O meu namorado não me dá carinho O meu namorado não me dá amor Com meu namorado não tem shopping nem cinema Quem não dá assistência, perde pra concorrência Se ele não dá carinho, eu dou, se ele não dá beijinho Eu dou, eu dou, eu dou muito amor Eu, eu dou muito amor, eu, eu dou muito amor Do jeito que eu dou, eu dou muito amor Eu dou muito amor, eu dou muito amor Na sala, no quarto, em cima da cama, toma, toma Ai, eu disse, eu dou muito amor Eu dou muito amor, eu dou muito amor Daquele jeito, daquele jeito Eu dou muito amor, eu dou muito amor Eu dou muito amor, no avião Eu dou muito amor, eu dou muito amor